Jesus Quantas vezes eu já chorei Nessas horas sempre te chamei Só você pra me atender Então fica comigo, Jesus Fica comigo, Jesus És o dono da minha vida És o dono da minha vida Então fica comigo, Jesus Fica comigo, Jesus És o dono da minha vida És o dono da minha vida Jesus Jesus Preciso de você aqui comigo Ao teu lado tudo tem sentido Só tu és meu ombro amigo Jesus Quantas vezes eu já chorei Nessas horas sempre te chamei Só você pra me atender Então fica comigo, Jesus Então fica comigo, Jesus Então fica comigo, Jesus Fica comigo, Jesus És o dono da minha vida És o dono da minha vida És o dono da minha vida Então fica comigo, Jesus Fica comigo, Jesus Fica comigo, Jesus